Pacientes sem condições financeiras muitas vezes precisam acionar a justiça para ter direito a medicamentos que estão em falta ou que não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Mas de quem é a obrigação de fornecer o remédio? Da União, dos Estados ou dos Municípios? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que a população brasileira de baixa renda gasta, em média, 61% da renda familiar para se manter saudável. Por isso, ficar doente é sinônimo de preocupação por aqui. Muitas vezes, os remédios são tão caros que para consegui-los é preciso acionar a justiça. Com o objetivo de diminuir esse sofrimento, o país criou, há oito anos, o programa Farmácia Popular. Um alívio para seu Afonso, que faz hemodiálise. A gente vai no SUS, dá a entrada e a partir dali o médico, outro médico examina aquilo ali para ver se está correto. E então a gente consegue fazer a renovação e pegar os medicamentos. A iniciativa beneficia também quem tem outras doenças, como osteoporose, asma, depressão e glaucoma. No caso da diabetes e hipertensão, os medicamentos são gratuitos. Nas duas situações, o paciente deve procurar as farmácias da rede ou as particulares conveniadas. É preciso ter em mãos o número do CPF e um documento com foto, além da receita médica. No caso da compra, a economia pode chegar a 90%. O desconto só é possível graças à isenção de impostos e à aplicação de subsídios por parte do governo federal. Já as prefeituras são responsáveis pela estrutura física das farmácias e pela contratação dos funcionários, incluindo os farmacêuticos. E quando os remédios não são contemplados pelo programa Quem Paga a Conta, o Estado de Santa Catarina pediu na Justiça ajuda financeira da União em várias ações em que moradores exigiam o fornecimento de alguns medicamentos. A alegação era de que seria injusto arcar sozinho com a despesa de 100 milhões de reais por ano. O Tribunal de Justiça catarinense entendeu que o governo federal deveria colaborar. O impasse só foi resolvido aqui no STJ. O relator do caso, o ministro Castro Meira, afirmou que a União não tem esse compromisso. O chamamento, de acordo com o magistrado, é medida meramente protelatória e não traz nenhuma utilidade ao processo, entendimento comum entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A União não tem que integrar a LIDE para pagamento de medicamento ou fornecimento de medicamento. Esse é apenas um mecanismo que os Estados, especificamente nesse caso, esse Estado está utilizando só para protelar uma situação e até mesmo causar um prejuízo à pessoa que necessita do medicamento. O Estado, a meu ver, ele não deveria utilizar esses mecanismos, até mesmo que já foi declarado inconstitucionalidade, uma situação pacífica. Para o Ministério Público, que entrou com o recurso, primeiro o Estado deve cumprir a obrigação estabelecida na Constituição e atender as necessidades dos pacientes, para só depois buscar o ressarcimento, se necessário. A prudência mandava exatamente o STJ determinar o pagamento pelo Estado, porque foi contra o Estado que o cidadão moveu a ação, e depois o Estado, então, que buscasse discutir, ou no plano administrativo ou no plano até mesmo judicial, de quem é a responsabilidade pelo custeio desse insumo e acertar, então, com a União, com quem ficaria o pagamento. A decisão do Tribunal da Cidadania, que já foi usada em outros julgamentos parecidos, pode beneficiar milhões de pessoas. Gente como o seu Afonso, que não pode esperar, doente, enquanto processos são prejudicados pela queda de braço entre os governos. Ela não só facilita, ela resolve todo o problema de quem precisa comprar o medicamento, igual no meu caso, não tem condição de trabalhar, a aposentadoria é um salário mínimo, que foi quando eu consegui, então, ela resolve o problema da gente. Você sabia que no Brasil, os pescadores profissionais têm direito a receber um seguro desemprego todos os anos? É o chamado seguro defeso ou auxílio piracema. O benefício de um salário mínimo é oferecido pelo governo federal durante o período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O dinheiro pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica ou lotéricas. Para conseguir a ajuda, é preciso procurar uma Delegacia Regional do Trabalho ou Agência do Trabalhador, com o Registro de Pescador Profissional em mãos. Além disso, o interessado deve provar que exerce a função de forma artesanal ou em regime de economia familiar e que não possui outra fonte de renda. Para mais informações, navegue no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O endereço é www.mte.gov.br.